Do jeito que ele gosta, com espaço e velocidade, bateu, colocado o Martinsilva, olha o rebote do Jonathan Alves! Gol! Do Internacional! Jonathan Alves! Do rebote de Martinsilva! Para o Kelvin, o Vasco ainda acredita, se fecha o Internacional! A disputa ali com o Iago, levou por dentro, reclama, marca a pênalti! Igor Júnior Benevenuto, marca a pênalti, a reclamação! Capitou o Igor Júnior Benevenuto! Max Lopes, pé direito! Gol! Gol! Do Vasco! Maxi Lopes! Empata em São Januário!